Olá, está começando agora a sua revista eletrônica semanal sobre qualidade de vida e com aquelas histórias que você mais gosta. E hoje, diretamente aqui do Jardim Botânico de Santos. Eu sou a Dani Souza e convido você para ficar aqui comigo e ver que vai ficar tudo bem. A Universidade Santa Cecília de Santos, a Unisanta, não é só uma das instituições de ensino mais respeitadas do país. Há anos é sinônimo do esporte, fama conquistada com muito trabalho, persistência e técnica, principalmente dentro da água. Olá, tudo bem? Vamos conversar com a Rosa do Cargo, que é coordenadora da natação aqui da Unisanta. Rosa, tem muitas histórias aqui nessa piscina, que já estamos aqui bem pertinho, né? Conta pra gente como é que surgiu, como é que começou a natação aqui na Unisanta. Bom, há cerca de 60 anos, o Dr. Milton, ele, a esposa e a cunhada, eles tinham uma escolinha aqui na Rodrigues Alves, e era uma escolinha pequena, acanhada, e eles queriam crescer, né? Então, compraram aqui na Oswaldo Cruz o Colégio Montserrat. Quando ele chegou aqui, ele viu uma piscina de saltos de 25 metros, vazia, sendo utilizada como depósito de cadeira, enferrujada, velha, ou seja, sucata, né? E aquela visão, ele era um homem visionário, aliás, ele retirou, limpou e formou uma escolinha de natação, de aprendizado, para os alunos, aberta à comunidade. E é isso aí que você está vendo, né? Essa grandiosidade, partimos para uma piscina de 50 metros, com todos esses resultados maravilhosos, ou seja, a visão de um homem que pensa na frente. E isso foi muito bom, não só para a universidade, hoje em dia, né? Que na época era um colégio, mas também para a região e para o Brasil. Para nós, a família Teixeira, esse aqui é um recinto sagrado. Rosa só, atletas olímpicos, são mais de 20, que passaram por essa, andaram aqui, treinaram aqui, e brilharam aqui. Sim, são mais de 20, e com o resultado expressivo da Poliana Okimoto, no Rio 2016, né? Um bronze, e a Ana Marcela, no Japão, que foi, assim, o ápice, né? Ouro. Então, assim, a gente tem o orgulho de, hoje em dia, ter as duas únicas medalhas olímpicas do esporte aquático do país. São aqui da Universidade Santa Cecília. Rosa, ter essa responsabilidade, essa expectativa que cria, porque quando você chega num patamar X, as pessoas veem você como uma referência. É um peso, Rosa? É uma preocupação de estar sempre buscando novos resultados, mantendo os bons nadadores por aqui. Como é que é isso? Como é que você planeja? Como é que você tenta manter sempre o alto rendimento lá em cima, Rosa? Olha, não é um peso, não. Porque primeiro a gente trabalha no que a gente gosta, né? E quando você faz o que você gosta, você não trabalha nunca, né? É sempre um prazer. E sim, por exemplo, antes de vocês chegarem, nós estávamos numa reunião departamental já alinhavando o nosso ano de 2024. Então é tudo muito bem pensado, tudo bem analisado e com tranquilidade. Porque, assim, um exemplo, vai, você é um treinador. Aí eu vou falar pra você aí, você vai ser campeão? Você pode ter a melhor equipe do campeonato, daquele torneio. Mas não fala isso. Porque os seus adversários, eles também treinam, eles também te estudam. Então é assim, eu vou pra um campeonato com o meu melhor, com a minha melhor estrutura, com o meu melhor trabalho. E vamos lá, vamos ser felizes e a coisa acontece. Quando você põe um peso muito grande, inclusive nos atletas, é muito difícil as coisas acontecerem. Então você tem que ter esse equilíbrio, né? Sim, tem que treinar, tem que se comprometer, tem que chegar lá inteiro. Que a coisa acontece, é como diz, Deus ajuda quem trabalha, né? E é o que a gente faz sempre. Rosa, outra coisa, você se preocupa com um lugar em par, novos talentos, a pessoa está começando, nas primeiras braçadas. Tem que ter essa preocupação, Rosa, pra você começar a ter uma espécie da sólida, pra depois criar aquela condição de ter bons atletas no futuro. Tem essa preocupação, onde Santa está sempre preocupada com isso? Temos sim, temos sim. Inclusive a gente sempre faz peneiras, abre pra toda a comunidade, principalmente aqui da Baixada Santista. Muitos nadadores, muitas crianças chegam aqui verde e a gente lapida. E é o que você falou, você falou uma coisa certa, a base. É uma pirâmide, você não pode começar por cima. Todo objetivo, todo processo tem que começar com uma base sólida. Se você não tiver uma base, é complicado. Por exemplo, não só a Unisanta, mas vários clubes da natação no país, tiveram um problema muito sério no pós-pandemia. Muitas crianças pararam de nadar, por medo dos pais, de deixar retornar. Enfim, é aquele contexto que a gente já sabe, né? E a gente está conseguindo agora corrigir isso. Porque aí as pessoas perceberam que a atividade física, independente de ser competitiva ou não, salvou e salva vidas. Então é assim, a gente vem com uma base forte, está numa ascendência e é isso. Sempre também, o aluno, não um atleta que tem excelentes resultados, o que a gente faz? A gente dá aquele impulsionamento, né? Bolsa de estudo integral, parcial, que os pais valorizam muito isso. Hoje em dia, o ensino fundamental, o ensino médio, o custo dele é muito maior do que o custo de uma universidade, por exemplo. Então isso faz a diferença. Quando a criança chega aqui, a gente já mostra os procedimentos e invariavelmente a maioria deles consegue. Então é assim, a gente acaba não só forjando um atleta, mas formando gerações. Isso é muito legal e é um legado que a gente tem deixado positivamente aqui para a nossa região. E é assim, você sabe que ninguém faz nada sozinho, né? Existe uma equipe por trás, então cada um fazendo a sua função. E uma coisa primordial, se não fosse o DNA dessa família, dona dessa universidade, nada disso aconteceria. Então a gente sempre agradece, principalmente ao doutor Marcelo Teixeira. Ele é um entusiasta, eu sempre falo aí quando eu saio pelo país, eu falo assim, graças a Deus que o meu presidente gosta de natação, que ele gosta de esporte. Porque olha, não é fácil não. Tem que ter uma resiliência, tem que ter assim um posicionamento, porque você não é unanimidade. Você sempre vai ter as pessoas que te fazem oposição, que te criticam, que isso é muito bom, não te deixa numa zona de conforto. Eu acho que isso assim é maravilhoso. Porque o dia que todo mundo falar amém para você, só vai ter alguma coisa errada aí, não é possível. Não é verdade? É verdade, é verdade. Então assim, zona de conforto zero, não, a gente não quer. E é isso, eu agradeço vocês, muito obrigado, vocês têm uma audiência maravilhosa aqui na região. E assim, estamos esperando você, vem aqui, vem trocar uma ideia atrás do teu filho aqui. Vai ser um prazer muito grande receber você. Obrigado e parabéns, Jorge. A estação mais quente do ano traz aquela vontade de cuidar do corpo e da saúde, né? Mas por causa das altas temperaturas e da baixa umidade do ar, é preciso saber quais as atividades físicas que são boas para você. Fazer atividades físicas regulares é um hábito que todos devemos desenvolver. Os exercícios físicos previnem doenças, melhoram o nosso humor e relaxam. Com a chegada do verão, a frequência nas academias de ginástica aumenta e os atletas da praia começam também a intensificar suas atividades. Mas é preciso ter muito cuidado. A desidratação e até a insolação, infelizmente, são problemas comuns nessa época. A desidratação pode se tornar um quadro de alta gravidade, trazendo até risco de morte. É que quando não ingerimos a quantidade ideal de líquido, nosso sangue acaba ficando mais grusso. E isso pode sobrecarregar órgãos importantes como rins, fígado e coração. Por isso, no verão, não descuide da sua hidratação. Beba bastante água ou outros líquidos, como sucos naturais e água de coco. Ao fazer exercícios ao ar livre, não se esqueça do protetor solar e de usar boné ou chapéu. Se puder, invista em camisetas com fator de proteção contra os raios ultravioleta. Use roupas leves e óculos escuros. Prefira o período antes das 10 da manhã ou depois das 5 da tarde. Respeite seu organismo. Pratique atividades moderadas, principalmente durante as ondas de calor extremo. E nunca é demais frisar. Procure orientação médica antes de iniciar seus exercícios. Tome cuidado e aproveite o que o verão tem de melhor com muito mais saúde. E você vai ver no próximo bloco quais as diferenças entre uma dieta vegetariana e vegana. É rapidinho, é o tempo de fazer uma saladinha. Oi gente, meio dia aqui na Tativante Litoral tem o Litoral Urgente. Até pessoal! Em Praia Grande, os mais de 22 quilômetros de praia não são feitos apenas de belas paisagens. A urbanização trouxe as ciclovias, os coqueiros e espelhos d'água, quiosques padronizados e até um gigantesco castelinho de areia. Por aqui, tudo convida o relaxamento e a diversão, mas sempre com muita segurança. Os mais de um milhão de turistas que procuram a cidade na alta temporada e nas festas de final de ano sabem bem. Essa orla é uma das mais agradáveis, bonitas e convidativas do litoral paulista. E você, já veio passear por aqui? Venha curtir a orla de Praia Grande! Nos últimos anos, a alimentação vegetariana tem ganhado novos adeptos. Seja por questão de saúde ou até como uma maneira de se ter um consumo mais sustentável. Mas você sabe quais as diferenças da dieta vegana para uma dieta vegetariana? Quase todos os profissionais de saúde, especialmente médicos e nutricionistas, vivem destacando a importância de se ter um maior e melhor consumo de frutas, verduras e legumes no seu dia a dia. A invasão de alimentos ultraprocessados, como bolachas recheadas ou embutidos como salsichas, por exemplo, ganham cada vez mais espaço na dieta dos brasileiros. Mas muitas também têm feito a opção por deixar de consumir carne vermelha, o que abriu espaço para substituições vegetarianas no cardápio de todos os dias. Muitos restaurantes, pizzarias e empórios passaram a apostar nessa tendência. Mas existem dúvidas, tanto na oferta, quanto por quem procura sobre a diferença entre alimentos vegetarianos e alimentos veganos. O grupo de alimentos classificados como vegetarianos também inclui alguns produtos de origem animal, como ovos, leite e derivados, que podem não ser aceitos por todos os adeptos. Já os veganos não consomem nenhum alimento que seja de origem animal, inclusive e especialmente aqueles que possam vir da exploração desumana dos animais. É que diferentemente dos vegetarianos, que se restringem à alimentação, a maioria dos veganos tenta levar sua ideologia para tudo que consome, como roupas e cosméticos. Alguns exemplos de alimentos vegetarianos são o feijão, a ervilha, a castanha, a chia, a linhaça, todos os vegetais folhosos, raízes como cenoura e beterraba e muitos outros alimentos como queijo, soja, leite, etc. Já os veganos podem consumir todos os já citados e mais, arroz integral, cevada, aveia, frutas, pasta de amendoim e muito mais. Mas lembre-se, antes de adotar qualquer tipo de dieta, por mais saudável que possa parecer, procure o auxílio de um especialista. E agora chegou a hora dos especialistas em cuidar dos nossos amados de quatro patas. É a nossa Dica Pet. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre filhotes, tá bom? Uma coisa que é muito comum o pessoal ter dúvida e que muita gente faz errado é Posso dar leite de vaca pro meu filhote, seja ele de cachorro ou de gato? Não, gente, não façam isso, tá bom? Tanto o filhotinho de cachorro como de gato, eles precisam mamar o leite materno até 45 dias de vida, tá bom? Exclusivamente. Ah, mas eu achei um filhotinho na rua. É muito comum, né? A gente acha às vezes caixinha com gatinhos, recém-nascidos, até cachorrinhos, O pessoal leva pra casa e quer cuidar, né? Quando isso acontecer, a primeira coisa é levar no médico veterinário, né? Porque a gente precisa de algumas orientações. Não é só chegar e dar o leite, tá bom? Existem algumas orientações pra que esse filhote cresça e não entre em óbito. Mas falando especificamente do leite. A minha cadelinha acabou o leite, ela não quer mais amamentar os bebês. O que que eu faço? Deu leite de vaca? Não! Hoje a gente tem no mercado vários leites artificiais, tá? Vocês compram no pet shop, tem lá a diluição certinha. Esse animal precisa ser alimentado a cada 2, 3 horas, inclusive na madrugada, tá bom? E aí sim ele vai tomar esse leite até 45 dias de vida, tá bom? 30, 45 já começa a nascer os dentinhos e aí a gente já começa a fazer a adaptação. Então não deem leite de vaca. Por quê? Eles não têm a enzima que quebra a lactose, né? Eles têm a enzima que eles nascem com ela bonitinha ali no intestino. Só que essa enzima vai acabar caindo com o tempo. Porque eles vão parar de mamar o leite da mãe. E aí vocês vão lá e dão o leite de vaca. Então não façam isso. Eles não vão digerir esse leite. Eles vão ter vômitos, diarreia. E isso no filhote é extremamente grave. Porque ele pode entrar num quadro de desidratação e entrar em óbito. Então leite pra bebê. Achou abandonado na rua? A mãezinha não tem mais leite? E comprem o leite artificial próprio pra esse animal no pet shop. Tudo bem? Animalzinho fez 30 a 45 dias. Começou a nascer os dentinhos. Aí a gente começa a fazer a adaptação. A mudança dessa alimentação. Já posso passar pra uma ração? Pode. Depende muito da raça. Se você pegar, por exemplo, um animal de grande porte, um animal de 45 dias, um pitbull da galemão, ele já vai ser um cachorro grandinho. Mas se você pega um pincer, ele é pequenininho. Então ele não consegue morder a ração. Aí a gente tem a adaptação. Existe a papinha de esmame. Também que você compra no pet shop. É bem facinho. E aí a gente faz essa adaptação do leite pra ração. É uma alimentação mais pastosa. Eles vão começar a desenvolver o músculo da mastigação. Vão começar a pegar esse alimento um pouco mais sólido. Pra que ele possa depois passar pra ração. E aí falando agora das rações, né? Vamos lá. A gente tem uma infinidade de ração no mercado. Inclusive, além da raça, a gente tem de idade. Então hoje você tem uma ração de 2 a 6 meses. De 6 meses a 1 ano. E de acordo com cada raça. Um pincer, por exemplo, não vai ter as mesmas necessidades nutricionais de um dogue alemão. O animal com dogue cresce muito rápido. Então a ração também é um pouco maior. Então se atentem a isso, tá? Ração de acordo com a idade e de acordo com a raça. Ah, doutora, eu quero dar alimentação natural. Excelente. Mas aí vocês precisam conversar com o nutricionista, com o veterinário. Não adianta fazer aquele básico. Cenoura, ração ou carne e arroz. O que é o que todo mundo faz o básico. Isso nutricionalmente não é bom, tá? Você precisa balancear essa alimentação natural. Então conversem com um veterinário que é nutricionista caso vocês queiram entrar com a alimentação natural. E você vai ver no próximo bloco a receita de um drink refrescante para enfrentar o calorão. A gente volta já. Olá, amigos! De segunda a sexta, 10 para as 7 da noite, depois do Datena, você tem um compromisso marcado com a gente aqui da Tati Band Litoral. Tati Cidade. E eu te espero. O verão está chegando, mas o calor já está toda. E mesmo na hora de relaxar, o melhor é procurar uma opção mais refrescante. Você vai aprender agora com a chefe Vivi Bianconi uma receita de um drink para os dias mais quentes. Tudo bem? Veio hoje aqui na Cozinha da Mãe Chefe. Vivi para uma receita diferente. Está calor. A gente está aqui nessa sofrência, né? É verdade. E a Vivi também chegando no final de ano, celebrações. A gente gosta de receber um amigo? Com um bom drink. Com certeza, dá para a gente receber os amigos, dá para fazer e celebrar. Quando você quiser, no final de semana, refrescar. Super fácil o drink aí, com a cara de fim de ano. Vamos montar? Então, ó, primeiro pega aquela sua taça lá, bonitona, bem grande, para a gente poder servir as quantidades. Eu fiz aqui um gelinho, Nara, que nada mais é do que uva aqui dentro. Nesse aqui tem até uma folhinha de hortelã. Gente, e fica incrível, né? Olha que bonito. Olha o detalhe. Você pode colocar a própria laranja, você pode colocar morango, frutas vermelhas, pode colocar raminho de alecrim. Olha, é uma infinidade de coisas. E aí a gente é só saborizar o nosso gelinho aqui, fica mais interessante. Vou colocar lá no fundo da minha taça. Bastante gelo, tá? A gente precisa aí ter esse frescor. Para refrescar mesmo, né? Para de fato refrescar. Então, ó, a ordem é essa. Vou colocar aqui também, lá no fundinho também, umas fatias de laranja. Pode colocar limão ciliano, se você quiser. E o nosso drink. Primeiro, você vai colocar aí, preencher aqui o fundinho com um aperol, que é uma base, assim, de um xarope de laranja, é um drink italiano que eles gostam bastante de tomar e que de fato refresca, viu? Muito. Depois... São três ingredientes, né? Três, tá? E aí aqui eu tenho um espumante brut, pode ser um demi-sec, só um suave para não ficar muito doce, tá? Mas você também pode usar um lambrusco, se você tiver, o que você preferir aí. Vou abrir aqui com vocês, ó. Olha o barulhinho. Uuuu! Saúde! E vou colocar, ó, bem geladinho. Até a outra metade. O espumante tava na geladeira, né? Tava na geladeira. Se você quiser, pode até colocar um pouquinho no freezer antes de tirar. E aí, um splash que a gente fala de água com gás. Olha aí. Tá pronto. Prontíssimo. Olha que cor bonita que fica. A gente vai colocar aqui no carodinho. Não, e os gelos, né? Dá um toque especial. Acho que dá pra ver aí de casa, né? Olha só que lindeza. Fica muito linda. Uvas, como você falou, né? Dá pra fazer com outras frutas também. Qualquer fruta, dá pra você colocar as folhinhas de hortelã, um pouquinho do alecrim, trazer aí um verdinho. E hoje também tem muita gente que tem optado por bebidas não alcoólicas, enfim. Tem alguma versão desse drink pra essas pessoas também? É verdade. Dá pra refrescar também. Quem não consome bebida alcoólica, você usa ao invés do aperol um xarope de frutas, né? Dá pra laranja. Pode colocar também um espumante que tem nas versões aí no mercado, também sem álcool. Enfim, dá pra gente se refrescar, não tem desculpa, e saborear aí um drink bem gostoso. E é um drink fácil de fazer, rapidinho. Rapidinho. Olha que lindo pra você receber. Lindo essas pedras de gelo de novo, que eu tô encantada. Vou experimentar, né, gente? Mas antes, ó, vou brindar com vocês aí de casa. Leve. Levinho, né? Não é muito forte. Gente, façam em casa, porque pra quem gosta de um bom drink, de celebrar com os amigos, né, Vivi? É uma delícia. A gente recebe em casa, faz esse drink, se refresca, coloca a conversa no dia, e aí, ó, só saborear. Uma boa brindinha. Ela tava com calor, já não tô mais. Já tô fresquinha. Boas companhias e, ó, bons drinks. Obrigada, Vivi. Um brinde. Saúde. E o Tudo Bem deste sábado fica por aqui. E não esqueça de curtir e seguir as nossas redes sociais. E se você perdeu algum programa, basta conferir todos lá no canal do YouTube e da TV TatiBan Eleitoral. Até o próximo sábado. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri